Música Olá, cerca de 2 milhões de atendimentos foram feitos pelos órgãos de defesa do consumidor em 2012, um aumento de 19,7% em relação a 2011. A telefonia foi o assunto que mais levou a população a registrar as reclamações. Assista agora a reapresentação do lançamento do boletim sobre os atendimentos aos consumidores em todo o país. O SINDEC, como a maioria de vocês devem saber, é o sistema que integra os PROCONs. Desde 2004, o Ministério da Justiça trabalhou de maneira integrada com os órgãos de defesa do consumidor dos estados para construir um sistema que unisse a todos e que tivesse um banco de dados onde fosse possível analisar o comportamento das empresas no dia a dia do consumidor. Como as empresas se comportam de uma maneira nacional. E o SINDEC nasceu, em 2004, com esse conceito. Integrar e construir um banco de dados em que todos os órgãos de defesa do consumidor pudessem se pautar, balizar o seu trabalho através deles. E, pelo segundo ano consecutivo, nós começamos o ano apresentando o que foi o ano anterior em termos de defesa do consumidor. Então, eu sei que a maioria de vocês já receberam o boletim que a equipe da Coordenação Geral do SINDEC produziu, mas eu queria comentar aqui alguns pontos que nos pareceu bastante interessantes divulgar para vocês. Primeiramente, nós temos o primeiro ano em que saímos da casa de um milhão. Chegamos a dois milhões de consumidores já atendidos no sistema do Ministério da Justiça. Se nós pensarmos que, em 2004, o nosso delta era zero, hoje nós temos um ano com dois milhões. E, desde 2004 até agora, estamos caminhando para os oito milhões de consumidores atendidos no sistema do Ministério da Justiça, no SINDEC. Houve um crescimento de 2011 e 2012, que nós destacamos aqui para vocês, algo em torno de 19,7%. Se alguém me perguntar, mas, secretária, esse crescimento... Bom, esse crescimento se dá por duas razões. Primeiro, tem mais consumidores consumindo, e, fatalmente, eles procuram os órgãos de defesa do consumidor para várias coisas. para buscar informação, para reclamação. De outro lado, nós temos também um aumento na base de integrados ao SINDEC. O SINDEC é um sistema muito vivo. Ele não se esgotou. Ele está hoje em 292 cidades brasileiras. Mas, nós estamos trabalhando, e 2013 será um ano importante para isso, para continuar esse processo de integração. Então, esse aumento se dá também por isso, pelo aumento de PROCONs integrados ao SINDEC. Nós passamos para vocês também uma evolução mensal. Muitos nos perguntam como é que foi isso durante o ano. Então, está aqui um dado. Para nós, como é a segunda série desse relatório, nós vamos ter uma análise, eu diria, mais detalhada, mês a mês, quando nós tivermos mais de duas, três, quatro séries. Mas, no primeiro momento, nós já podemos observar aqui uma tendência de um fluxo maior de consumidores nos PROCONs entre os meses de julho e agosto. Aqui é possível analisar. Mas, ainda detectar uma causa para isso, ainda nós não temos uma análise profunda dessa causa. Até porque é a segunda vez que fazemos esse levantamento. Um outro dado também interessante na análise da secretaria é um pouco o perfil desse consumidor. O perfil do consumidor, que aqui nos mostra que as mulheres são mais conscientes, procuram mais saber os seus direitos e procuram um pouco mais os PROCONs. foram 52% de consumidoras que procuraram os PROCONs durante o ano de 2012. Dentro, ainda, do perfil dos consumidores, nós vemos, chama a atenção, claro, que, se olharmos aqui o gráfico, se somarmos a faixa etária de 21 a 50 anos, tecnicamente, a população economicamente ativa, é a que mais contrata, compra, consome e, naturalmente, quem mais procura os PROCONs. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para um outro dado. Se somarmos a faixa etária de 61 anos acima de 70 anos, nós vamos ter que mais de 16% dos consumidores que procuraram os PROCONs são idosos. E isso nos chamou a atenção num primeiro momento. Por quê? Porque nós vivemos um momento na sociedade em que há um envelhecimento da população, isso são dados do IBGE, mas que também esse idoso é mais participante da sociedade de consumo. Nós sabemos que, hoje, existem produtos, pacotes turísticos, créditos e vários serviços sendo disponibilizados para o idoso. E aqui mostra que o idoso também tem procurado, de uma maneira bastante recorrente, os órgãos de defesa do consumidor. Isso nos chama a atenção e acho que abre uma possibilidade também para trabalharmos tanto com medidas nesse sentido, mas também com políticas de educação, com conscientização, com formação para essa faixa etária da população, que é, às vezes, até mais vulnerável, porque tem uma dificuldade de falar ao telefone, tem dificuldade de usar um mecanismo eletrônico, às vezes não tem acesso à internet, não consegue utilizar um chat, não consegue utilizar a internet. Então, ele precisa, regra geral, de uma maneira geral, de uma atenção um pouco mais especial. Depois, nós temos o clássico levantamento dos assuntos mais demandados. Os assuntos são os temas que levaram os consumidores a procurar os órgãos de defesa do consumidor. E, nesse levantamento referente a 2012, o assunto mais demandado, telefonia celular. Então, nos chamou a atenção. Por quê? Porque, no ano de 2011, o assunto que mais levou consumidores ao PROCON foi cartão de crédito. Então, aqui houve uma mudança no principal tema, que, em 2011, cartão de crédito e agora telefonia celular, banco, e o cartão de crédito caiu para a terceira posição. Telefonia fixa, a quarta. Financeiras, o quinto. Aparelho celular, o sexto. A TV por assinatura aparece entre os dez mais. É um tema interessante também. E aí, móveis, energia elétrica, eletrodomésticos, linha branca. São os dez mais demandados ao longo deste ano. Um outro dado que eu gostaria de comentar com vocês também, quando nós olhamos para os atendimentos, mais de dois milhões de atendimentos, tem um dado muito interessante, que está aqui no rodapé do nosso boletim, na página 5. 153 mil atendimentos é o que nós classificamos como extra PROCON. O que é o extra PROCON? É quando o consumidor que busca uma informação não tem... Na verdade, a matéria pela qual ele busca uma informação não tem a ver com o direito do consumidor. Então, ele ouve que mudou a regra previdenciária, que mudou uma regra trabalhista, e busca o PROCON. Porque a credibilidade dos PROCONs, junto à população, a confiança que os consumidores têm nos PROCONs é tamanha, que, por vezes, eles buscam, inclusive, os PROCONs para temas que não são relações de consumo. E, nesse ano de 2012, 150 mil pessoas, mais de 150 mil, procuraram os PROCONs. E eu não sei também se é de conhecimento de todos, mas os PROCONs, regra geral, dão o encaminhamento, orientam o consumidor, se é o caso de buscar uma defensoria pública, se é o caso de buscar um posto do INSS, se é o caso de procurar um próprio juizado especial. Então, esses 153 mil são atendimentos também, muito embora desses atendimentos não saíram uma notificação para uma empresa, mas saíram uma orientação aos consumidores, ao cidadão que buscou aquele órgão de atendimento. Nós destacamos também no boletim o aumento das demandas no setor de telecomunicações em geral. Telefonia celular isoladamente é o assunto mais demandado, mas, quando nós buscamos reunir setores, aliás, assuntos de um mesmo setor, nos chama a atenção o aumento de 2011 para 2012 no setor de telecomunicações. Nós tínhamos, em 2011, o setor de telecomunicações ocupou 17,4% da agenda dos PROCONs, agora 21,7%. É um percentual relativamente pequeno, 3, 4 pontos percentuais, os economistas aí podem fazer o cálculo, mas que nos chama a atenção. Por quê? Porque 2012 foi um ano também de algumas ações, inclusive da própria Agência Nacional, mas isso ainda é uma agenda importante da defesa do consumidor. Esse ainda é um tema que nós temos que avançar bastante. Então, vai aí um recado, não só para os órgãos que fiscalizam esse setor e que monitoram o setor, mas também para o próprio mercado, que ainda tem uma lição de casa, porque isso tem ocupado a vida, a agenda dos PROCONs. No segundo... Um segundo setor que nós juntamos também para olhar com mais detalhamento foi o setor financeiro. Não teve um grande acréscimo, mas saltou de 21% para 23% também a mudança em 2012. Nós tivemos um aumento. O setor de produtos, e aí setor de produtos, nós reunimos aqui, linha branca, móveis, aparelho celular, acessórios de informática, tablet, toda a linha eletroeletrônica e linha branca. Teve uma redução, que é, em 2011, ocupou 18 pontos percentuais da nossa agenda de PROCONs, e, em 2012, 2016. Eu acho que essa é a grande vantagem da transparência, de termos hoje no Brasil um sistema que permite a análise das demandas de consumo no nosso país. Você consegue, inclusive, verificar se houve esforço, se não houve esforço, como isso. A partir de que análise? A partir da reclamação, da demanda do consumidor diretamente aos órgãos de proteção ao consumidor. Os problemas são velhos conhecidos. Nós temos aqui cobrança. Sempre é um grande motivo que leva o consumidor ao PROCON. Ele se sentir enganado na cobrança. Ele, claro, se sente prejudicado. Ou porque o que combinou com ele não foi cumprido, em termos de valores, ou porque o que ofereceram a ele por aquele valor não foi cumprido também. Então, a cobrança tem sempre esses dois lados. De fato, uma cobrança faturada de forma errada, em regra geral, maior do que aquilo combinado, mas também o serviço que ele tinha por um determinado valor foi ofertado aquilo a ele e, de fato, não foi cumprido. E ele se sente cobrado de uma maneira indevida, porque ele estava pagando, esperando X, e teve X menos 2. A oferta também tem muito a ver com a fruição, o uso de um serviço. Regra geral até de um produto. O produto tem tal facilidade, funcionalidade, não cumpriu. Tem tal capacidade, o serviço, atende de tal maneira, não cumpriu. Então, o descumprimento à oferta é uma das grandes demandas dos consumidores. Aquele clássico combinou e não cumpriu aquilo que foi combinado. Isso vale desde uma venda em um balcão de loja até um pacote de serviços de uma TV por assinatura ou de um combo de telefonia móvel. problemas em contratos. classicamente, aquilo que estava combinado não constou do contrato ou constou do contrato diferente, ou a empresa rescindiu o contrato, não comunicou o consumidor. Enfim, o consumidor teve um problema de desrespeito ao contrato. E nós sabemos que o contrato é, de fato, o documento, a certidão de nascimento de uma relação de consumo, que pode ser desde uma simples informação e uma contratação de crédito em um terminal de autoatendimento até o modelo clássico de contratos daqui de uma prestação de um serviço. Então, o contrato, na sociedade de consumo atual, ele é bastante variável ao seu formato. o cartão de crédito, o crédito direto ao consumidor que se faz hoje no próprio terminal de autoatendimento de um banco. Então, problemas nessas cláusulas contratuais ou descumprimentos desses contratos que originaram uma relação de consumo. E, em quarto e quinto lugar, os temas clássicos também da problemas de qualidade. Se nós temos como um dos principais assuntos na defesa do consumidor de 2012, produtos, de uma maneira geral, o que o consumidor reclama de produtos? Não teve qualidade. Quanto não teve qualidade? Quando não teve um bom atendimento no pós-venda desse produto. Então, não teve peça de reposição, o produto não funcionou adequadamente, não se cumpriu a garantia, não havia assistência técnica. Esse é um problema clássico que nós temos enfrentado no nosso país. Por último, nós fizemos um ranking aqui das empresas que mais geraram demandas nos PROCONs, em 2012. são 20, nós listamos 20 empresas. Está em primeiro lugar duas empresas de telefonia. Se também o setor de telecomunicações aumentou a demanda, é razoável que as empresas do setor estejam na liderança dos rankings. Temos, em terceiro e quarto lugar, dois bancos. Em terceiro lugar, outra empresa de telefonia. E, no sexto lugar, uma empresa de TV por assinatura. Então, todos receberam aí, em primeiro lugar, a Oi, em segundo, Claro, em Bratel, em terceiro, Itaú, Bradesco, em quarto, Vivo Telefônica, em quinto, Sky, em sexto, Ati, em Telig, em sétimo, Santander, em o oitavo lugar, Ponto Frio, Casas Bahia, em nono lugar, e Ricardo Eletro, Insinuante, Sitilar, e um outro shopping aqui, a idade não está permitindo ler o shopping, Eletro Shopping, em décimo lugar. E, seguindo, Banco do Brasil, BV, BMG, Caixa, o Pool de Comércio Eletrônico, B2W, Submarino, Shoptime, Americanas. Em décimo sexto, a NET, em décimo sétimo, o HSBC, décimo oitavo, o Carrefour, décimo nono, Citibank, e, em vigésimo, o Magazine Luiza. Esse boletim tem uma finalidade. eu diria que ele tem três grandes objetivos. O primeiro é dar publicidade, de uma maneira ampla, para toda a população, de como se comportam os grandes anunciantes e as grandes empresas no Brasil, aquelas que geram as maiores demandas, porque eu acho que isso é importante, para que o consumidor tenha informações na hora de escolher uma marca, na hora de escolher um estabelecimento comercial, um prestador de serviços. O segundo grande objetivo é dar ampla divulgação ao brilhante trabalho que os PROCONs do Brasil realizam. Isso só é possível fazer porque nós temos parceiros no Brasil inteiro que estão integrados ao Ministério da Justiça. São 292 cidades, e é um trabalho muito respeitoso, um trabalho que tem uma legitimidade incrível e um apoio da população também muito forte, dos PROCONs do Brasil. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor, nesse dia, também quer dar ampla divulgação para o trabalho desses PROCONs. E, num terceiro objetivo, estimular e incentivar o mercado consumidor, de uma maneira geral, os setores da economia, a estabelecer uma nova comunicação com os seus consumidores. mostrar dados, analisar os dados com eles, é uma maneira que a Secretaria encontra de criar incentivos também para a melhoria da relação dessas empresas com os seus consumidores. O consumidor tem direitos, e esses direitos precisam ser respeitados. Na medida em que esse direito não é respeitado, os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor têm a sua atuação, que vão desde as clássicas notificações ao processo administrativo, às sanções, às ações judiciais, às ações coletivas. Mas é muito importante que, além de todas essas medidas, que o próprio mercado assuma as suas responsabilidades diante dos seus consumidores, aquelas pessoas, cidadãos, que escolhem as suas marcas, que contratam os seus serviços e que compram os seus produtos. Por último, eu gostaria de comentar também que a soma do setor de telecomunicações, o setor financeiro e produtos equivale quase que a... Deu 61,7% da agenda dos PROCONs ao longo de 2012. Isso equivale a dizer que o setor de telecomunicações, o setor financeiro e os fabricantes e os estabelecimentos comerciais que distribuem produtos no Brasil será a agenda prioritária dessa secretaria. A Senacom tem no SINDEC a fonte de dados para as suas políticas e para a intervenção, análise e atuação na sua agenda de trabalho. Então, a reunião de todas essas demandas é a que pauta o nosso trabalho. Então, a Senacom tem, ao longo de 2013, uma agenda forte de trabalho que vai priorizar esses três setores da economia, seja na interlocução com o órgão regulador responsável, seja na interlocução com o ministério ou outro órgão envolvido no fomento ou no apoio, no incentivo a outros setores, seja na agenda conjunta com o sistema nacional, com o ministério público, seja na intervenção, seja no projeto indicadores públicos. Nós temos aqui uma linha de compliance com essas empresas também. Isso é, eu diria, que é uma grande mudança na defesa do consumidor dos últimos anos. Isso não começa agora, isso já tem alguns anos, mas a pauta de trabalho do órgão federal de defesa do consumidor é dada pela demanda, pela soma das demandas individuais do consumidor brasileiro que vai até os órgãos de defesa do consumidor. Então, acho que essas seriam as nossas informações, de uma maneira geral. Estamos à disposição para algumas outras perguntas. Aliás, algumas outras não, para perguntas ou se quiserem fazer de alguma outra maneira. Está bom? Obrigada. Só mais algumas perguntas antes de quebrarmos a queixa. Viviane Basili, da Globo News. Bom dia. Eu gostaria de entender a diferença entre atendimentos feitos e reclamações. Obrigada. Os atendimentos são todas as demandas que chegam nos PROCONs. Então, cada vez que um consumidor procura o PROCON, ele gera um atendimento. Esse atendimento tem vários desdobramentos. O primeiro deles pode ser o clássico, isso não é uma relação de consumo. Isso é um problema tributário, previdenciário, e aí é o extra PROCON e é dado um encaminhamento. Um outro desdobramento clássico é, bom, isso se resolve em uma linha direta com a empresa, isso se resolve em uma notificação prévia, e aí dá-se esse encaminhamento. E, diria que um quarto ou um terceiro grande eixo de desdobramento é transformar aquela demanda num processo administrativo que, tecnicamente, chamamos de reclamação. Então, a reclamação é espécie do gênero atendimento. O atendimento, isso que nós estamos divulgando hoje, é tudo o que chegou nos PROCONs em 2012. Atendimento. Exatamente. Por quê? Por quê? É até importante dar essa diferença. Tudo o que chega no PROCON tem resolução. Ou porque o PROCON encaminhou por um órgão competente, ou porque ele solucionou o problema do consumidor através de uma intervenção preliminar, nós chamamos, que pode ser feita pelo telefone ou por uma notificação prévia que chamamos de CIP. Resolvido o problema, o PROCON trabalha fortemente para isso, para solucionar rapidamente o problema do consumidor. Não houve êxito na parte preliminar. Ele tem que abrir um processo administrativo. Abrindo um processo administrativo, aí nós vamos... Desculpa, mas eu vou entrar no juridiquês um pouquinho. Abrindo um processo administrativo, por força da Constituição e de toda a legislação vigente, ele tem que notificar e aí a empresa tem que obrigatoriamente responder, se não está sujeita a um crime de desobediência. Tem todo um rito processual. Então, o PROCON toma essa decisão a partir da grau de dificuldade que a empresa apresenta na solução do conflito. Exatamente. É que, popularmente, tudo virou reclamação. É igual... Nós temos um conceito clássico na legislação brasileira, que é uma coisa é defeito, outra coisa é vício. Problemas de mal funcionamento tecnicamente é vício. Vai explicar para alguém que aquilo é um vício e não um defeito. Então, na maioria das vezes, todo mundo chama de reclamação, mas aqui, como temos que dar essa diferença. Eu sou a Mara Kenupi, da TVNBR e da Voz do Brasil. Foram 153 mil atendimentos classificados como atendimentos extras. Então, eu queria saber o seguinte. Dentro desses atendimentos, houve alguma reclamação em relação a planos de saúde? Estaria dentro desses atendimentos? Não. A resposta correta é não. Por quê? Aquilo que é extra pro com, nem de longe passa perto de uma relação de consumo. E o plano de saúde é uma relação de consumo. Aqui no boletim, nós demos destaques, para os assuntos mais demandados ao longo, os atendimentos, os assuntos mais demandados ao longo de 2012. Mas nós podemos depois, caso a NBR queira, fazer o detalhamento do plano de saúde para você, ver onde o plano de saúde está catalogado. Mas o plano de saúde é relação de consumo e está em uma outra classificação, não nesses 153 mil extra pro com. Uma outra perguntinha, que você falou que em 2013 vai ser o ano em que vocês vão continuar com o processo de integração. Eu queria que você falasse sobre isso. São quantos PROCONs que integram, apesar de que a gente sabe que são quase 300 cidades brasileiras. Eu queria falar sobre esse processo de integração. falo assim, só para a questão anterior, que a Mauri aqui me mostrou. O plano de saúde é o 16º assunto mais demandado nos PROCONs, está no próprio boletim, na página 5 aqui. Então, ele não está mesmo na... não estaria no extra PROCON, mas está aqui entre os 20 assuntos mais demandados. O processo de integração dos PROCONs ao SINDEC é uma adesão. Então, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, coloca à disposição dos prefeitos... Eu falo dos prefeitos porque os estaduais já estão praticamente todos integrados. Tem um único Estado que está em fase de integração, que é Roraima. Rondônia tem o convênio. Rondônia já tem o convênio, já estou considerando. Mas Roraima ainda é o único Estado, Roraima é o único Estado que ainda é uma fase preliminar, não temos o convênio assinado. Mas a Secretaria Nacional coloca à disposição dos prefeitos que têm PROCONs na sua cidade uma capacitação, um treinamento e disponibiliza gratuitamente o software e, inclusive, toda a orientação para utilizar. Fazemos isso sempre em parceria com os governos dos Estados, porque é importante ter no Brasil o fortalecimento do sistema de defesa do consumidor. E o sistema de defesa do consumidor é um sistema federalista. Tem o papel dos municípios, o papel do Estado e o papel da União. E, agora, em 2013, ainda em janeiro, haverá um evento com prefeitos em Brasília, que nós vamos, inclusive, estar presentes para colocar à disposição de todos os prefeitos essa possibilidade, a possibilidade de estar integrada ao SINDEC. Mas, infelizmente, nós não temos PROCONs em todos os municípios do Brasil. Nós temos PROCONs em 600 cidades brasileiras. Nós já estamos quase na metade com o SINDEC, porque são 292 cidades. As maiores cidades, já praticamente as maiores cidades, nós já temos integradas. Mas a secretaria tem uma política permanente para isso, tanto para apoiar prefeitos que queiram criar PROCONs na sua cidade, quanto para integrar o PROCON daquela cidade ao sistema do Ministério da Justiça. Então, é por adesão. Então, trabalhamos no convencimento e na importância de se trabalhar junto esses temas de defesa do consumidor. Vanessa, CBN. O número de atendimentos ficou, então, em 2 milhões. E o de reclamações, de processos realmente viraram processos entre PROCON? A contagem das reclamações tem um outro calendário. Por quê? Porque, eventualmente, uma reclamação aberta em novembro não foi fechada ainda. Porque você tem que marcar audiência, tem a resposta e tal. Então, o calendário para dizer para você, olha, nesse período, tudo que virou reclamação fundamentada, a gente tem um outro calendário. Os PROCONs divulgam isso. Regra geral em março e nós dois, três meses depois. Porque aqui é fácil você fazer essa análise hoje, 15 dias depois de fechar o ano. Por quê? É tudo que foi aberto ao longo de 2012. Agora, aquilo que foi concluído como reclamação, eu tenho um outro calendário. Então, eu não tenho a resposta exata do que foi isso em 2012. Eu vou ter isso meados de maio, junho. Porque os PROCONs consolidam isso em março. Porque é o prazo que eles têm para fechar essas reclamações. Você assistiu a reapresentação do lançamento da publicação sobre os atendimentos levados aos órgãos públicos e integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Em 2012, cerca de 2 milhões de consumidores foram atendidos, um aumento de 19,7% em relação a 2011. A telefonia foi o assunto que mais levou a população a registrar as reclamações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.